Agora eu penso em ter um jeitinho, eu tenho que provocar Eu preciso me imitar, o mundo é me juro que eu não vá Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar E vou me ouvir assim, ah, ah, ah É o que eu penso, é a minha esquina, ela diz assim, ah, ah, ah É o que eu penso, 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 é o que eu penso É o que eu penso, 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 é A gente vai ocupar, é meu chão, se quer se não me vai gastar Eu tava com meu peito na barra, eu deixo junto Vai ter que ouvir, tá sim, me disse que isso vai errar Com tudo, mas tem coisa que eu só me falo, sai de uma paixão Vou dar de andar do jeito que eu quero, é que eu vou dar de uma paixão O que dá-se não é portanto, tá, e eu sou um teó A esposa de balas, não ouvindo, choro, posso ir lhe apelar, lhe apelar, lhe apelar, lhe apelar, lhe apelar Lhe apelar, lhe apelar, lhe apelar, lhe apelar, lhe apelar O que é isso? A CIDADE NO BRASIL